E o tempo passa e fica chato Saudade dessa moça morando aqui no quarto E toda sexta-feira ela deixa tudo de lado Esquece o que viveu e bota fogo no passado Mas quando queima na blanche Sabe, mina, eu vim de um lugar muito distante Eu lapidei meus erros pra te fazer diamante Mas eu te garanto que eu sou mesmo o que era antes Longe eu vejo tudo se acabar E ela sempre gosta Quando senta a ebola arranha minhas costas Chama suas amigas e faça mais uma aposta E o tempo tá passando rápido demais E eu não quero minha paz quando eu tô com você E ela sempre fala Que gosta do jeito que eu trato minha dama rara Que eu seria perfeito se eu não viver esse infarto E o tempo tá passando rápido demais E eu não quero minha paz quando eu tô com você É, quando eu não tô com você fico sem graça Como é que a bunda dela cabe dentro dessa calça E me irrita sempre com chamada falsa Pensando que é você, mas isso não passa de farsa Porque você só desembola comigo Sabe, não corre perigo todos os dias da semana Que quando fica no sossego domingo Faz minha paz de abrigo pedindo soca na minha cama Ai, 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 ai Rebolando essa bunda pro pai Ai, 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 ai Desse jeito que eu não quero mais Ai, 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 ai Vai me deixar Eu quero mesmo é chapar Que a vida é curta E ela sempre gosta Quando senta a ebola arranha minhas costas Chama suas amigas e faça mais uma aposta E o tempo tá passando rápido demais E eu não quero minha paz quando eu tô com você E ela sempre fala Que gosta do jeito que eu trato minha dama rara Que eu seria perfeito se eu não viver esse infarto E o tempo tá passando rápido demais E eu não quero minha paz quando eu tô com você E o tempo tá passando rápido demais E eu não quero minha paz quando eu tô com você E o tempo tá passando rápido demais E eu não quero minha paz quando eu tô com você